Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Estamos com você com a nova análise da nossa série. O encantamento será atingido novamente. Efson conseguirá escapar da mão de Elif, que atirou nela. A série chegará ao final. Tudo isso e muito mais em nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações antes de passarmos para o nosso vídeo. Efson se jogou na frente de balas para salvar a vida de Amir e depois que ela se recuperou, eles se encontraram com Sevda e conversaram sobre Amir. Mesmo que Sevda tivesse que fazê-lo, ela disse que Amir realmente se apaixonou por Efson. No entanto, neste processo, Amir deixou tudo para trás apenas para que Efson não fosse prejudicado. Efson, por outro lado, estava ciente de tudo e partiu para encontrar Amir. Finalmente, ele conseguiu encontrar Amir. No entanto, Amir não queria voltar com Efson. Amir teve uma infância muito difícil e sempre tentou ter sucesso na vida. Ele não queria deixar tudo para trás porque achava que estava machucando as pessoas ao seu redor. No entanto, o teimoso Efson quer encontrar Amir e levá-lo de volta. Enquanto isso, a clínica está em uma situação difícil. A clínica foi fechada devido ao crime de contratação de médico sem diploma. Sem saber de tudo isso, ele não quer o Amir Efson com ele. Assim como Efson está prestes a retornar, ela encontra Amir novamente após a notícia de Binar de que Alif não foi pego. Assim que encontra Amir, ele conta a situação. Amir não quer ouvir a princípio e pede a Efson que vá embora. No entanto, Efson agora conta abertamente a Amir sobre seus sentimentos por Amir. Amir fica muito contente quando conta que está apaixonado e que sempre quer morar com Amir. Como Amir tem os mesmos pensamentos, eles se abraçam e se beijam. Agora eles querem começar uma nova vida juntos do zero. É por isso que Efson dirá ao Amir que eles podem ir para Gaziantep e começar de novo. Amir aceita essa ideia e vai juntos para Gaziantep. Na verdade, quando partiram, Amir vai querer comprar um trator e começar a cultivar imediatamente. No entanto, nem tudo sairá como eles desejam. Porque Alif ainda está andando por aí. Ao saber que Amir e Efson estão em Gaziantep, Alif perderá a paz novamente. Desta vez, Alif sequestrará Efson e ficará confuso novamente. Claro, este será o último caso de Alif e Amir salvará Efson. Eles vão se livrar do problema de Alif entregando Alif à polícia. O próximo episódio será o episódio final. Após o sequestro de Efson e o resgate de Amir, a história de Amir e Efson chegará ao fim com uma bela união. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões conosco na seção de comentários. Obrigado por assistir.